é galera agora é de verdade o bluestack 5 global saiu não é mais a versão beta agora a versão oficial e vamos aqui testar para vocês o novo emulador tá vamos ver como é que ele ficou como é que se ficou mais leve ou não ao entrar aqui no site tá você agora pode escolher todas as versões ou baixar o bluestack 5 direto todas as versões aqui você escolhe o bluestack 5 32 ou 64 bits aí no 4 você pode também escolher o mesmo sistema tá isso aqui já é uma grande vantagem o que quer usar os 64 bits só vim aqui baixo 104 vídeos não tem mais enrolação tá beleza vou baixar aqui o 32 64 bits né que eu uso e vamos fazer o teste aqui no bluestacks botei download deixa eu baixar outro também ver se roda o 32 bits tá já vamos fazer um teste aqui é o bluestacks 5.0.100.107 e o outro é 5.0.100.100.107 também cara só muda instalador olha o que eu tenho aqui é 5.0.121 03 aquele que saiu no brasil ele saiu oculto e foram e apagaram ele né então vamos dar uma olhada aqui ver se ele teve teve alguma diferença vou instalar e a última versão já instalada galera então eu já tenho ele mas eu vou instalar ele aqui outra vez para vocês verem tá eu vou desinstalar o que eu tenho instalar outra vez estou instalando aqui é igual falei para você gente era o que tinha saído mesmo eu falei para vocês ó esse aqui é o que vai lançar até teve um pessoal que questionou a mas esse nem lançou ainda a mas como é que tu sabe que é isso aí eu falei não é esse que que vai lançar eles lançaram e tirar do site cara correndo tirado do site mas não deu né tô fazendo aqui a instalação tá baixando e vamos ver se o que que mudou né preferência também o sistema de script né cara porque o sistema de script não estava muito precisando muito e na hora do download lá gente você procura você ver se o seu PC 64 bits mas geralmente tudo indo só sendo quatro minutos né mas seu computador for mais fraco você tá usando Windows 7 32 bits então você só dá uma olhadinha se eu tenho a 64 32 bits e baixa sua versão apesar que o instaladorzinha pequenininho se não der certo a uma você baixa a outra e agora que eu vou ensinar instala a baixar instalar e configurar o seu emulador tá o BlueStacks 5 Global é cara você instalar aquela versão entre as 64 bits e a 32 bits mesmo acabei de baixar e baixar aqui e vamos verificar o que mudou tá abrir aqui embora ver configurações aqui com o mesmo sistema de configurações você escolhe a metade de cada núcleo que você tem tá você clica aqui na barra de tarefas com o botão direito vai gerenciar tarefas no seu PC e virar ó eu tenho aqui oito oito núcleos né e tenho aqui 15.9 giga então eu posso usar quatro giga e quatro núcleos se eu tivesse quatro núcleos eu usaria dois tá vamos ver que a configuração bota 64 FPS visualização eu vou botar aqui a que eu eu tô usando tá 25 60 14 40 e botar salvar aqui você coloca a resolução do seu monitor tá gente então é recomendado aqui tá beleza e aí você dá aplicar aí ele vai reiniciar outra vez emulador mas ele reinicia vai ser tão rápido ele ficou muito padrão o outro mesmo né cara é igual falei o vazamento foi ele vazou mesmo no Brasil então configurações aqui desempenho OpenGL se você tem placa de vídeo se não tem DirectX e realizador você pode deixar automático tá se você tiver placa de vídeo em vídeo é só marcar aqui embaixo preferências pode deixar assim configurações dispositivo tá tudo padrão mesmo ainda tá não mudou nada eu aconselho usar o asus rogfone salvar avançado aqui também não precisa mexer em nada configuração aqui ó 5.0.100 mil e sete eu tava comigo o do 2023 ó se vir no site da best week aqui você pode pegar a escolher também a versão tá olha aqui eu tô tava essa aqui ó 21 002103 e é a que lançou o primeiro foi a mil e dois tá para quem tava duvidando tá aqui você quiser baixar ela completa só vim aqui e baixar tá e essa aqui já é a 32 com a 64 bits junto agora eles fizeram separados a diferença só foi essa tá aqui aqui tudo tá aqui tudo tá padrãozão do emulador agora vamos ver aqui as configurações aqui controles abrir editor padrão é script script não tá funcionando ainda tá não tá funcionando então é praticamente o que eu que eu não tinha trazido antes e a configuração é essa tá gente se você quiser baixar aplicativo vem na playstore fazer login vou logar aqui na minha conta tá beleza loguei rapidamente né coisa linda muito rápido agora aqui eu só vou pegar aqui ó vou baixar o free fire tá galera tá galera baixando aqui o free fire tá lá então é isso aí galera não houve referente aquele mil aqueles 5.0.100 21 03 não houve diferença é sistema de script não veio dessa vez ainda tá que é o que eu tava querendo e não veio então 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 eu já tinha ele baixado os testes tinha feito e a configuração essa que eu ensinei para vocês aqui eu loguei agora tô fazendo download do meu aplicativo essa barra não houve diferença tá gerenciador de instância mesmo sistema se eu quiser criar outra instância eu crio e aqui eu eu crio escolhendo entre 32 e 64 bits lá a gente pode escolher entre 64 32 bits eu instalei 64 bits mas eu aconselho você também está instalando de 32 tá e como eu baixei de 32 só vim aqui 32 bits crio uma nova instância 32 bits aqui eu posso quiser eu posso instalar de 32 bits junto com a instância 64 tá porque eu aconselho vocês a maioria tá instalando 32 porque vocês o PC de vocês pode ser um um pouco mais mais leve caso contrário 64 tá bora ver aqui se o Free Fire já veio já saiu cadê a tá terminando de instalar vai cara deu erro a deu erro que não tava atualizado aqui bora ver a um lugar galera você tem que esperar um pouquinho para o Play Store atualizar tá se a Play Store não atualizar ele não faz o download cara ele dá erro eu vou deixar o link para vocês fixado na descrição nos comentários tá ao você clicar você vai ser direcionado aqui jogue no no BlueStack 54 o seu querido Free Fire tá você vai só pressionar e fazer o download tá beleza e o emulador aqui está baixado vamos abrir o Free Fire Bora ver liberando as autorizações que é padrão fazer aquele download assim que buga tá e deu um errinho aqui Bora ver de novo outra vez rápido passou e não ia que o volume né eu acabei de fazer o login no Face agora vamos entrar no jogo aqui galera só configurar os controles padrão tá você vem no Rude e configura os controles e é tudo igual eu falei está padrão igual o que eu tinha trazido antes tá configurações aqui ó tudo padrão e tá é tudo padrão padrãozão padrãozeira é bora ver se tem aquele bugzinho chato ainda lembra aquele bugzinho que tu tem que me coloca aqui ó ó e diminui aqui ó 39 beleza aí quando você vai abrir lá zero é bugzinho não saiu mas isso aí galera abaixo em um novo emulador e se divirtam tá beleza e aí com eo o 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 Tchau.